Ao perceber que a filha tinha dificuldade quanto à necessidade de mais disciplina, Stephanie não hesitou ao escolher o curso Intelecto Team. Tanto que após o treinamento, ela identificou um crescimento emocional da filha, que se tornou mais desinibida e disciplinada. A Gabriela, como toda pré-adolescente, ela tem aquelas questões de estar naquela transição de fase. E ela já é uma pessoa bastante tímida, retraída. E eu coloquei ela mais nesse sentido para ver se ela se soltava mais, para ela ficar mais desinibida. E ela é muito, muito tímida. E bem como outros aspectos, né? Com questão de disciplina. E foi isso que eu notei. Quando ela saiu, ela saiu uma menina mais disciplinada, interagindo mais com a família, perguntando mais sobre as coisas, escutando mais os conselhos dos familiares, de nós pais. A questão emocional melhorou bastante. Os aspectos dela se comunicar mais, dela chegar e dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, de se comunicar. Então, para mim, foi bastante válido. E foi pensando em situações como a de Stephanie que o curso foi idealizado há mais de 10 anos. Em Teresina, já foram formadas duas turmas em que o foco está na vivência da base emocional, utilizando técnicas da programação neurolinguística. Nós trabalhamos, dentro desse treinamento do Intelecto Team, a base emocional, o coeficiente emocional. Com uma ciência que nós, algumas pessoas já conhecem, que é a programação neurolinguística, a PNL mais conhecida. Dentro do treinamento, nós criamos situações para que esse jovem, ele tenha a abordagem de algumas linhas das diversas psicoterapias. Nós trabalhamos catarse, trabalhamos psicodrama, trabalhamos a própria programação neurolinguística, com ênfase nas quatro emoções, que são raiva, alegria, tristeza e medo. É um treinamento intenso, é um treinamento forte, tem pressão, trabalha muito, descansa um pouco. E todas essas ferramentas, puramente para que ele possa ter mais consciência do seu coeficiente emocional, para que ele seja mais assertivo na saída com a sua tomada de decisões. O curso, direcionado aos jovens e adolescentes de 11 a 15 anos, inicia uma nova turma em 2020, obedecendo, claro, ao controle sanitário de segurança por conta da pandemia da Covid-19, além de um treinamento necessário para enfrentar os desafios cotidianos, equilibrando as diversas áreas da vida, como explica o idealizador do curso. Nós temos alguns casos onde pais traziam seus filhos porque eles não eram exemplo em nada. Eram filhos rebeldes, eram filhos que tinham resultados negativos na escola, eram filhos que não sabiam se relacionar com amigos. E o treinamento, ele traz essa, faz essa expansão de consciência, da zona de conforto. E esses meninos são colocados à prova lá dentro. Como eu te disse, o treinamento, ele é vivencial. Nós criamos essas situações e lá eles vivem fatos. Quando eles vivem esses fatos dentro do treinamento, eles dão alguns significados. Esses significados vêm movidos por uma emoção. E aí, quando eu dou o significado para um determinado fato, eu tenho o meu comportamento. E esse comportamento traz um resultado. Lá dentro, nós pontuamos esses resultados. E aí vem essa expansão de consciência. Por isso, eles saem mais assertivos e eles sabem exatamente o que tem que fazer. tanto numa negociação com os pais, por uma mesada, por algo que eles querem, como também já nessa tomada de decisões para escolher o que eles vão ser no mercado de trabalho. E aí, que é isso aí? Obrigado.